Olá, tudo bem com vocês? Comigo está muito bem... Não. Comigo está tudo bem, muito obrigado. Você já teve aquela vontade de pegar sua mala de viagem e sair por aí? Você já ficou estressado com a sua rotina e pensou em viajar? Chamou todos os seus amigos, mas um não tinha tempo, outro não tinha dinheiro, outro não tinha vontade? Então, esse vídeo vai servir pra você. Hoje eu vou dar dicas de como viajar sozinho. Eu vou usar de exemplo a minha viagem que eu fiz agora no final do ano de 2017. Eu fui pra Tailândia, eu visitei Bangkok e Phuket. Eu viajei pra lá sozinho, eu fiquei duas semanas. Então, eu precisei cortar muita parte. Então, esse vídeo ficou um pouco grande, maior do que eu costumo gravar. Eu vou dividir esse vídeo em Bangkok e outro vídeo pra Phuket. Eu vou tentar usar a minha viagem pra dar dicas pra vocês de como fazer a sua primeira viagem. Antes de você continuar assistindo esse vídeo, dá um like no vídeo e se inscreva no canal. E compartilha esse vídeo com todos os seus amigos pra me ajudar na divulgação. Pra me ajudar a ter um pouquinho mais de vontade de fazer mais e mais vídeos pra vocês. E se puder, comenta aí no vídeo o que você achou. Crítica ou xinga ou fala bem. Eu adoro gente que me elogia. Primeiramente, o que você precisa pra dar os seus primeiros passos para viajar? Nego fala que viajar gasta muito dinheiro. Ah, que não sei o que, viajar pra gente rica, pra gente playboy. Se vocês voltarem no meu vídeo lá de Paris, eu começo ele falando assim. Um pobre da Zona Leste visitando a Europa. Não precisa de ser rico, não precisa de ser milionário pra você pegar a sua bunda, levantar ela do sofá e viajar. Não precisa. É lógico que você precisa trabalhar. Em vez de você ir na putaria, em vez de você ir lá na... Gastar dinheiro à toa, comprar roupinha que você não precisa, que vai ficar jogada lá no seu armário. Você junta seu dinheiro e viaja. Primeiro você tem que trabalhar. É lógico, se você ficar aí sentado na sua poltrona, assistindo esses videozinhos do YouTube, não vai viajar. Ou, se você tiver seus pais ricos pra bancar, tá certo, o melhor pra vocês. Então, antes de falar que eu sou metido, antes de falar que precisa ser rico pra você viajar, trabalhe o tanto que eu trabalhei, mano. Trabalhei pra cacete pra viajar. Juntei meu dinheiro, não gastei com besteira. Antes de você julgar quem viaja, antes de você falar que a outra pessoa que tá viajando é metida, pelo menos trabalhe o que essa pessoa trabalhou. A segunda coisa que você precisa pra você dar seus primeiros passos pra viajar, vontade. Se você tem vontade de sair da sua rotina, se você tem vontade de conhecer culturas novas, as pessoas novas, é mais um outro passo pra você viajar. Depois que você trabalhou, juntou seu dinheiro, teve vontade, plantou essa ideia na sua cabeça, você tem que ter coragem pra você levantar e ir. Um aplicativo muito bom que é esse daqui, ó. Sky Scanner. Dá pra vocês ver? Você pesquisa de voo a muito barato ou mais ou menos a mais caro. Pra quem vai viajar sozinho, eu recomendo Hostel. porque é muito bom, porque você divide o seu quarto com umas cinco pessoas no máximo e geralmente são viajantes que nem você, assim, vai viajar sozinho e querem fazer amizade lá. Tipo, eu usei o Booking. Lá tem vários tipos de... Tem hotel de zero a cinco estrelas, tem mais barato. Mas eu recomendo Hostel, pra vocês conhecerem várias... Pra vocês conhecerem as pessoas. Vocês vão ver nesse vídeo que eu conheci um monte de brasileiro que tem a mesma ideia que eu, assim, sabe? Trabalhou, teve coragem e vontade, comprou sua passagem, reservou seu hotel, moleque, só vai! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Pronto, você chegou no aeroporto do seu destino. Uma coisa que é muito interessante é que brasileiro não precisa... Na maioria dos países, eu não inclui a América e alguns países da Ásia, poucos. Brasileiro não precisa de visto pra viajar. Se você ficar num país, tipo, dois meses no máximo. Então isso daí é bom de ser brasileiro. Olha que delícia. Em Bangkok, o táxi é muito barato. Mas vocês têm que prestar atenção em uma coisa. Os golpes. Na hora que você sentar no táxi, você já olha pra ver se tem taxímetro. Porque os caras geralmente não ligam o taxímetro e cobram o dobro do valor. Antes de você viajar, você já pesquisa mais ou menos quanto que é o valor do aeroporto pro hotel, onde que você vai. Assim fica mais fácil de você saber que você não tomou um golpe. Então eu cheguei lá no hotel. Eu cheguei à noite, então eu resolvi andar por perto, turistar por perto. Meu hotel era do lado de uma rua muito famosa que apareceu no Ciberbê, no caso. Chama Carlson Road. E lá é muito louco. Era cheio de bar. Tinha prostituta, tinha traveco, tinha gringo pra caramba. Olha aí como que é lá. Muito louco. Esse daqui é o hotel que eu vou ficar. É muito bonito, por sinal. Tem uma banheira aqui, ó. Muito louco. Eu já baguncei pra caralho porque eu me arrumei. Que agora eu vou sair. Esse daqui é o meu perfuminho. Ó, muito delícia. Aqui tem foto desse cara por todo lugar. Esse é o imperador. Olha os tukituki. Eu já baguncei pra caramba, vou sair. Eu já bagunçoi pra caramba. E ela bagunça. E ela bagunça. Logo de manhã eu dormi mais ou menos umas 3 horas E fui pra um ponto turístico muito famoso lá que chama Montanha de Ouro Tem esse aplicativo aqui que chama TripAdvisor E ele é muito bom porque lá tem todos os tops pontos turísticos de onde você vai visitar Então antes de você, pra você escrever o seu roteiro Visita ele, baixa ele no seu celular E lá tem todos os pontos turísticos de onde você pode ou não pode ir Tem vários comentários de onde você for, dá pra você ver todos os comentários Que eu aprendi um pouquinho mais da cultura tailandesa Que lá todo mundo é budista, eu aprendi um pouquinho mais da cultura budista, da cultura tailandesa Então Bangkok não é só putaria, não é só fervo Não é só prostituição que nem falam Lá tem muita cultura, muito, muito, muito louca Que eu precisei cortar bastante parte, mas eu coloquei as melhores partes aí no vídeo Roda! Hotel de dia Agora eu vou ir lá tomar um cafezinho E... De lá eu vou pro Templo de Ouro Aqui eu tenho vários pubs aqui Na... Na rua do hotel O hotel tá ali Vou tomar um cafezinho O menu aqui Que eu tô perguntando Música Minters breathing We're eager and anxious To break the silence We're running away from the darkest moon I pray in our lungs, we'll find us soon Listen to the heartbeat, pushing when you hold me Disparing that this was once our hope, our hope Just listen to the heartbeat Baby So, in the night of Christmas, I went to the hotel And chose a very top buffet Which is the other hotel 5 stars From the other side of the city And I liked it I got a lot of jazz so alone I got a lot of jazz I got a lot of jazz I got a lot of jazz And I got a lot of jazz You know, I got a lot of jazz And all I saw I got to the place I got a lot of jazz I got a lot of jazz I got to know Que louco, rapaz. Vamos, estou atrasado, meia hora, tipo, meu Deus, corre. O que é isso? Rampar. Por favor, veja um pouco. Ah, medium. Medium, como esse? Sim. Salmão. Eu pedi um pouco de sushi. E sashimi. Saí do Japão pra comer isso daqui aqui, meu Deus. Meu mamá called, seen you on TV. Some said shit done changed. Ever since we was on, I dreamed it all. Ever since I was on, I dreamed it all won't be no denial. Always say congratulations. Work so hard, forgot how to vacation. They ain't never had the dedication. People hatin' say we changed and look we made it. Yeah, we made it. Say congratulations. I ain't always say congratulations. I found the Braz here very crazy. Let's go. Let's go. O Brasil é foda não é. Cara, não tem Tailândia, não tem Turid estaade. Tem todo lugar, por favor. O Brasileiro é foda! É Rio de Janeiro nessa porra! Estar aí o caralho! Rio de Janeiro, Paraná, Pujabá, Goiânia, São Paulo, favor. Chupa. 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 Irapunto. Chupa. Chupa mi Mamá. Ah, no nome. Olha o Brasil, porra! Você é Brasil, caralho! Vira essa porra! Você é brasileiro? Lógico, caralho! Como que é o nome do canal? Ruma2K A U é lugar desse caralho Saio de Curitiba Saio de Curitiba, conheci a viagem da minha vida sozinho, levei o pé no ano passado levei o pé no ano passado, falei sou o brasileiro da viagem da minha vida Opa, onde o brasileiro o cara não fica sozinho no lugar e no fundo Mas tem negro que fala que pra viajar tem que ser playboy E aí? Playboy? Que playboy, mano? Assalariado lá no Brasil, porra! Assalariado! Pô, do viagem é quem não quer planejamento e objetivo na cabeça economiza grana em vez de torrar em putaria economiza e ganha em batalha Vem na rua! Carnaval! Carnaval, caralho! Calção longe! Viajar não é gato tem investimento em você mesmo cultura conhecer as pessoas novas a gente conheceu toda a galera se conheceu hoje é Galera tudo... olha a cara desse cara aqui ó tudo louco BRASIL! 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 Eu vi este bolo reclinado que ficou muito grande eu não vou postar talvez nessa frente eu poste depois eu fui pra um lugar chamado Skybar que era no topo do Leboa Hotel que apareceu lá no Se Beber No Case e lá é top de linha as bebidas são muito caras dá pra você subir lá e tirar fotinhos lá de boa não vou sem precisar gastar nada mas eu tomei um copinho lá só pra fingir mas a visão de lá é muito top olha só apaguei meu olho nesse daqui só novamente tomem cuidado com o taxi pede taxímetro todas as vezes que você sair de um lugar para outro porque senão eles salvam você ou tem uma opção de você ir de tuk-tuk que é tipo umas motinhas que dá pra você que levam pessoas atrás e você tem que andar pelo menos uma vez de tuk-tuk e assim foi minha viagem em Bangkok muito louco a noitada lá é top a cultura é muito fascinante eu comi escorpião muito louco e de lá eu fui pra Phukê se vocês querem saber um pouquinho de Phukê vejam meu próximo vídeo que vai lá vai logo logo tá no ar não pense em duas vezes em vez de gastar com besteira vai viajar viajar é muito louco vai junta seu dinheiro só vai mano muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui até a próxima viagem tchau 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 tchau